Eu só não sabia que você é diferente Doida na cama da pegada quente Eu só não sabia que você é porra louca Deixou seu gosto aqui na minha boca Eu só não sabia que você é diferente Doida na cama da pegada quente Eu só não sabia que você é porra louca Deixou seu gosto aqui na minha boca Provei do meu próprio veneno Fui servir o chá e acabei bebendo Provei do meu próprio veneno Fui servir o chá e acabei bebendo Essa é pra aquele garanhão que acha que vai dar o chá E acaba recebendo